Hoje eu acordei, fui ver o sol nascer Eu procurei o melhor lugar E era um deck na beira da lagoa Em volta de barquinhos e gaivotas pelo ar Foi pelo ar assim Na minha frente tinha um morro Eu esperei o sol raiar Esperei, esperei, esperei Nada, nada, não Só havia nuvens cinzas Esperei, esperei Comecei a pensar No que o rei queria falar Era a voz do meu rei Era a voz do meu rei Comecei a escutar Meu filho, não deixe a nuvem te enganar Pode até chover E eu não vejo sol Mas além das nuvens Eu sei quem está Oh, 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 oh Pode até chover E eu não vejo sol Mas além das nuvens Eu sei quem está Oh, yes, oh, yes, oh, yes Nem tudo se vê Nem tudo se vê Nem tudo se vê Mas eu sei Cristo vive E temos que crer Nem tudo se vê Mas eu sei Cristo vive E temos que crer Oh, temos que crer Nós só temos que crer Nós só temos que crer Pode até chover Pode até chover E eu não vejo sol Mas além das nuvens Eu sei quem está Oh, 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 oh Pode até chover E eu não vejo sol Eu sei quem está Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nem tudo se vê Nem tudo se vê Mas eu sei, Cristo vive, e temos que crer Nem tudo se vê Mas eu sei, Cristo vive, e temos que crer Temos que crer, nós só temos que crer Temos que crer, nós temos que crer Só temos que crer Três coisas eu vi nascer Nessa manhã vi Jesus, o sol e o reggae Reggae, reggae Três coisas eu vi nascer Nessa manhã vi Jesus, o sol e o reggae Reggae, reggae Na, 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 na Amém